É mais um dia de trabalho na região central das Filipinas. Eles buscam nas florestas das montanhas uma fonte incomum e lucrativa de renda. Onde estão os pés de café, os catadores geralmente estão por perto. Durante séculos, os moradores coletaram os grãos de café não digeridos nas fezes de um mamífero chamado civeta. A população local apreciava a degustação do café diferenciado, sem nunca perceber que poderia haver um mercado global para a bebida exótica. Não pensávamos que poderíamos ganhar muito dinheiro? Realmente não sabíamos. O civeta é um animal selvagem e vive em muitas partes do sudeste da Ásia, para vê-lo só em cativeiro. Uma de suas comidas favoritas é o grão de café. Eles comem a fruta, o caroço passa pelo estômago e sofre a ação de enzimas e ácidos. Essas substâncias dão ao grão o aroma característico. Após coletadas das fezes, as sementes são lavadas cuidadosamente. Depois de secos e torrados, os grãos são vendidos por mais de 500 dólares o quilo. Vi foi a primeira a vender esse tipo de café. Ao contrário de muitos outros, ela só comercializa o grão encontrado na floresta. Quase 80% do café vem de civetas em cativeiro. Apenas 20% é proveniente do selvagem. Eu me sinto mal sobre isso. Tem muita gente que cria em cativeiro e ganha mais dinheiro, mas a tradição é pegar na selva. Na floresta, a coleta é demorada. Mesmo assim, o comércio está crescendo. Ela vende até 3 toneladas por ano, principalmente para os clientes na Coreia do Sul, Taiwan e Estados Unidos. Fiquei um pouco enjoado quando soube de onde vinha, mas valeu a pena porque é saboroso e diferente. Realmente vale a pena o copo. Em Manila, o copo custa 7 dólares, o dobro do preço de um café normal. Em outras partes do mundo, o valor é ainda maior. O preço alto leva muita gente a duvidar da real origem desse café. E aí